Vamos ao vivo até Itajaí, um caso grave de uma mulher que perde a vida durante um incêndio que se alastrou por casas, residências de madeira. E a gente sabe, né, Pedro Mariano, quando o fogo é em casa de madeira é muito rápido, né? Geralmente quando as guarnições chegam é só para fazer aquele rescaldo. Pedro, uma boa noite de segunda-feira, a informação ao vivo é contigo no Cidade. Boa noite, Zanotto, boa noite para você que acompanha o Cidade Alerta Santa Catarina. Apesar desta notícia triste, uma ótima semana para todos nós. O corpo foi encontrado carbonizado em um local que supostamente seria o quarto da vítima. Pelo menos duas casas de madeira foram tomadas aí pelo fogo na madrugada de ontem. Quando os bombeiros chegaram no bairro Nossa Senhora das Graças, aqui em Itajaí, eles já constataram que as residências já estavam tomadas pelas chamas. E para combater o fogo foi necessário aí o auxílio dos agentes de navegantes. As causas deste incêndio estão sendo investigadas. A prefeitura de Itajaí informou a nossa equipe que a mulher encontrada morta morava sozinha. Porém, na outra casa moravam seis pessoas, um casal com quatro crianças. Felizmente, neste núcleo familiar, ninguém ficou ferido. A família foi encaminhada provisoralmente para a casa de acolhimento, onde recebeu roupas e alimentação segundo o município. Ainda conforme a administração de Itajaí, que também nos informou, que já foi dado início aos trâmites para disponibilizar aluguel social para os desabrigados. Anuto, volto contigo no estúdio. É certo. Daqui a pouco a gente vai falar de um outro caso trágico. Teve essa mulher que morreu nesse incêndio na região do litoral norte e aquela criança lá no circo em São Lugedo. Daqui a pouco a gente vem com esse detalhe da informação também. Infelizmente, duas ocorrências semelhantes, trágicas, aqui em Santa Catarina, neste fim de semana.